11 horas e 2 minutinhos, vamos lá que a gente vai começar a dar as notícias do nosso programa de hoje. Enquanto você liga e participa, pode ligar que a Vanessa está lá atendendo a sua ligação. A Ingrid também está se virando para atender você. 3307-3951 e 3307-3952. Notícia para quem vive desse comércio aí dentro de ônibus, né? Quem vende aquela balinha de mangarataya, olha a balinha de mangarataya, né? Aqueles bombons, chicletes, adesivos ou qualquer outro tipo de venda. Existe um decreto-lei municipal que agora está proibindo esse comércio dentro dos ônibus de Manaus. Desde o início do mês, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, fixou um ofício nos transportes informando a população que agora é proibido comercializar dentro dos nossos coletivos. E aí o fato está dando aí alguma repercussão, porque tem gente que está incomodada com essa proibição, mas essa lei tem um motivo, viu minha gente? Você aí que está ouvindo, você que vende aí, a questão toda é que transporte já é complicado, já lota. Aí tem uma pessoa lá no meio vendendo bombom, vendendo chiclete, atrapalha a passagem das pessoas que estão ali, dos usuários do transporte público. E é isso, foi isso, essa reclamação aí de quem usa o transporte público que acabou gerando esse decreto-lei aí municipal. E também uma outra situação, né? Não só as pessoas que vendem, mas também quem entra pedindo, indo lá, incomodando a pessoa e tal. A gente sabe que é uma necessidade de todo mundo, que às vezes a pessoa está lá pedindo porque está precisando e tal, mas a pessoa tem o direito de não dar e nem todo mundo aceita de bom grado. Aí vai, entra no ônibus para pedir, a pessoa nega, a pessoa fica de repente, dá aquele olhar ali de censura e o usuário se sente incomodado. O ônibus é um local que é público, mas é um local que precisa ter tranquilidade, né? Que não tem que ninguém atrapalhar ali a passagem, né? É um serviço que está sendo oferecido e esse serviço tem que ter alguns critérios de utilização. Se você está pagando o ônibus, todo mundo tem acesso àquele transporte público, mas o comércio a partir de agora está proibido. E proibido não porque ninguém está querendo acabar com a vida das pessoas aí que precisam desse comércio aí para poder sobreviver ou sustentar a família. Está proibido porque está atrapalhando o deslocamento dos usuários dentro do próprio ônibus. Então avisa aos navegantes, vai ter que vender do lado de fora. Vai ter que vender na porta, no terminal, mas não vai mais conseguir aí vender do lado de dentro. Os ônibus vão ser fiscalizados e o descumprimento pode gerar uma multa de R$ 418,90. E as empresas responsáveis aí podem receber essa multa e os passageiros podem denunciar pelos números R$ 118 ou, atenção, R$ 3632,2115. A gente precisa transformar as leis, precisa aprender a transformar as leis com eficácia, elas terem realmente o objetivo para o qual foram criadas. Então a gente precisa ajudar o poder público a fiscalizar o cumprimento dessas leis. Dado o recado, pessoal, fica atento aí porque não vai mais poder vender bombom não. Nem bala de margarataia, nem aquele chicletinho. Eu pergunto uma coisa, diretor. Quem prega dentro de ônibus também está proibido? Tudo está proibido? Qualquer pessoa que interfira ali no trajeto, ali no corredor do ônibus, também no trânsito dos passageiros está proibido. Não pode mais nem pregar também porque na época que eu andava de ônibus, sempre entrava alguém lá dentro do coletivo que dizia que queria pregar a palavra e tal e tal. Ok? Dado o recado pra você aí do outro lado, não se esqueça que pode denunciar, viu, minha gente? Fiscalize. Os órgãos públicos têm que fiscalizar, mas nós, cidadãos, também precisamos fiscalizar. Quero mandar um beijo muito especial pra todo mundo de Parintins. Parintins, estamos aqui, estamos aqui por vocês também. Pode mandar o recado, pode assistir a gente. Daqui a pouquinho tem Itadeu de Souza, depois do nosso Agora aqui. Tem o Agora em Parintins com o Itadeu de Souza. E por falar em Itadeu de Souza, ele vai trazer informações pra gente lá da ilha, hein? Quatro presos foram transferidos do presídio de Parintins para o Instituto Prisional Antônio Tridade, aqui na capital. Eles estariam planejando uma nova rebelião. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Iraíl Tocorreia Pereira, Udeco, Ellerson Faia Pantoja, Uerê, Roberto da Silva Costa e Kenison Nogueira foram transferidos de surpresa para o Instituto Penal Antônio Tridade, na capital do estado, depois que o diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulaim, descobriu que os quatro articulavam uma rebelião no presídio local. Após uma visita de uns juízes, né, que vieram aqui na unidade prisional, conversaram com os internos, e nós conseguimos abortar essa rebelião. E também foram quatro detentos, né? Haveria a possibilidade de deixar entre aspas a vaga para, ok, já foi quatro, uma vaga para mais dez, né? As autoridades policiais descobriram também que, durante a rebelião, dois presos seriam assassinados pelos detentos considerados xerifes do presídio. A ordem de transferência foi do juiz Fábio César de Souza, da vara de execuções da comarca de Parintins. A transferência de presos que cumpriam pena aqui na unidade prisional de Parintins provocou uma reação dos demais detentos. Aqueles que tinham armas improvisadas em seu poder, como esses estoques que você confere nas imagens, chamaram a direção do presídio e entregaram as armas. Foi positiva a decisão. Rapidinho o pessoal que estava aí de colunio com esses quatro, para poder fazer aí essa rebelião, arregou e entregou as armas. Agora, isso é que a gente discute aqui, ó. Olha a conduta desses quatro e olha a intenção, né? Vou matar dois presos, que são dois xerifes, que são os que mandam aqui dentro, né? E aí a gente traz aí para você a intenção e a verdadeira... O que essas pessoas querem? Essas pessoas que estão lá presas, estão se ressocializando, estão mudando, estão melhorando aí o seu interior para poder sair e ir para a sociedade de novo, voltar para a sociedade, para o convívio das outras pessoas, dos outros cidadãos, sem trazer riscos ao ser humano? Não. Essa é a resposta. Infelizmente, essa é que é a resposta. Esses quatro aqui, que estão com ideias aí de matar gente, de matar os outros presos, já disse, a pena de morte só cabe a Deus. Deus é que sabe a hora certa que vai levar alguém daqui. Nós não podemos aceitar a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas sou favorável à instituição que determina que determinadas pessoas não conseguem viver em sociedade. Não tem condição nenhuma, pelo menos não nessa vida, em viver mais em sociedade, porque a todo momento que elas são colocadas no convívio das outras pessoas, elas trazem risco às outras pessoas. E tudo isso tem que ser avaliado no contexto. E, principalmente, temos que tentar ver com o poder público aí que programas efetivos para se tentar resgatar essas pessoas, para se tentar melhorar essas pessoas, precisam ser implementados. Eles são seres humanos que têm mãe, têm pai e que foram crianças. E, muitas das vezes, ao contrário do que muita gente vai dizer aí, são vítimas de circunstâncias quando eram pequenos. Depois viram autores. Sim, viram autores e acabam trazendo muita tristeza, muita desgraça e muito crime na vida das pessoas. Mas, antes deles serem adultos, eles foram crianças e tiveram uma educação que não foi a educação privilegiada que nós tivemos. E, por educação privilegiada, eu não estou dizendo de dinheiro. A educação privilegiada que me refiro é um pai coerente, um pai sensato, um pai aí que está trazendo educação efetivamente para os seus filhos. Essa educação privilegiada que me refiro. Então, essas pessoas aqui que foram transferidas porque estavam sendo uma ameaça ao bom andamento do cumprimento de penas dos outros que estão presos lá em Paritins, foram transferidas porque não estão obedecendo a nenhum programa, não estão sendo submetidos a nenhum programa efetivo de ressossibilização. E é importante eu dizer isso aqui. Pessoal que me acha aí, ah, ela fica aí com essa ilusão, que não sei o quê, eu já participei de palestras de direito penal, de direito de execução penal, em que pessoas que têm técnica em execução penal já disseram, se não tiver um comportamento, um comportamento diferenciado dentro das prisões, com um atendimento multidisciplinar, com a ajuda de outros profissionais, esses indivíduos, esses seres humanos aqui não vão nunca tentar se recuperar. É difícil. Tanto que chamam que a prisão, às vezes, é faculdade para criminoso. Isso precisa ser implementado, isso precisa ser trabalhado junto com o nosso governo, junto com o nosso Estado, junto com a nossa prefeitura, junto com quem é de direito, no caso, o Estado que é responsável pelas prisões aí, no caso de Paritins, o município, para tentar implementar um programa efetivo para trabalhar essas pessoas. Essas pessoas não têm que ser condenadas às celas frias o resto da vida. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque ninguém se preocupa em trabalhar a cabeça delas. Eu acho isso. O bom dessa história toda é que os quatro foram transferidos, e olha o que ficou da história. Volta aí, Cris, a imagem dos estoques. Tá aí, ó. Foi tudo devolvido, né? Antes que também mais gente fosse transferida. E sai aí do convívio e da possibilidade de ver os seus parentes. Ótima iniciativa, a iniciativa se deu graças aí à inteligência, que tem lá em Paritins, junto com o juiz lá, que conseguiu chegar antes que o pior acontecesse. 11 horas e 12 minutos ainda falando aí do nosso interior. Muita gente aí já está preocupada com a cheia. Inclusive, a Defesa Civil já está tomando providências e enviou alimentos e medicamentos aos municípios atingidos por mais uma vez a cheia dos rios. E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Priscila Gama na tela. Traz a Priscila. Olá, Priscila. Os municípios de Envira, Itamaraty, Eirunepé, Guajará e Ipichuna vão receber 16 toneladas de alimentos, 6 kits de medicamentos e 5 mil frascos de hipoclorito de sódio para a água ficar mais potável e reduzir o risco de contaminação. A preocupação da Defesa Civil com esses municípios é porque eles estão em situação de emergência por conta da enchente. Sendo que Eirunepé vai ser o centro de apoio, o município estratégico para dar toda essa ação de resposta. As respostas estão divididas de três levas. A primeira leva agora com essas pernadas de aeronaves ATR-42 levando apenas cestas básicas. A segunda leva sai pela manhã cedo com medicamentos em aeronaves menores a ser distribuído por esses municípios. Esse município se encontra realmente em situação de emergência com praticamente 8 mil famílias afetadas, em torno de 40 mil pessoas diretamente. Além dos municípios da Calha do Juruá, a cidade de Tabatinga e mais três municípios do Alto Solimões devem ser os próximos a receber a ajuda humanitária, porque também já estão em estado de alerta. Eu volto com você. Obrigada, Priscila Gama. Mais uma vez, é uma situação que a gente não tem para onde correr. Infelizmente, a cheia dos rios acontece e a única coisa que se pode tentar de alguma forma prever é a altura em que esse rio vai chegar. Então, isso aí já é uma problemática que é característica do nosso estado. A gente enfrenta isso todos os anos e, mais uma vez, estamos enfrentando. Porque essa preocupação toda com a água potável, principalmente em caminhar hipoclorito lá para o nosso interior. Quando o rio enche, tudo mistura, minha gente. Mistura a água com esgoto, com sujeira, com o que é limpo, com o que é sujo, e aí acaba também prejudicando a saúde de quem mora no nosso interior. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, principalmente que a população e os cidadãos tenham essa consciência de evitar, na medida do possível, já que a água está dentro da sua casa, o contato com aquela água, porque aquela água não é uma água limpa. Principalmente as crianças que costumam brincar e mergulham e fazem todo aquele alarido que é feito com água, porque a criança gosta de água. Agora é para acabar, olha. 11 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Entre em contato conosco, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está aí, ligadinho. 98116-3529. É o nosso contato direto com você que está aí do outro lado, viu? Vamos ali, que eu vou te trazer uma dica daquelas, ó, que é um brinco. Vem cá comigo. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, a sensação de peso, cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia, viu? Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 16 minutinhos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco. Agora vamos trazer informações. Já trouxemos informações aí de Parintins. Já trouxe agora que a Defesa Civil está já tomando providências com relação aos municípios que já estão começando a sofrer com a cheia. A gente vai trazer informação agora de Quari. O prefeito em exercício, Ixon Monteiro, renunciou ao cargo ontem. Quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, Eliseu Monteiro, do PMDB. Irmão de Ixon, que estava no comando da cidade desde a prisão de Adail Pinheiro em fevereiro de 2014. Na carta renúncia, Ixon disse que a decisão é pessoal e não tem a ver com os últimos acontecimentos da cidade. Se os últimos acontecimentos da cidade não foi uma situação pessoal, eu não sei mais o que é pessoal. Porque eles agrediram, destruíram as casas deles, inclusive dele também, da mãe. Jogaram o carro, beco abaixo, dateram fogo depois, tocaram fogo depois. Quer dizer, isso aqui tudo é uma situação que é pessoal sim. A partir do momento que a população se revolta e quebra o patrimônio pessoal do prefeito, do ex-prefeito e de parentes, claro que a situação se torna pessoal. Óbvio que, mais uma vez, a gente diz aqui que foi contra qualquer tipo de ação violenta. A gente disse isso aqui. Não é assim que se resolve a coisa. Quebraram, inclusive, a Câmara Municipal. O que é uma burrice. É burrice do início ao fim, inclusive, quebrar a Câmara, que é dinheiro do povo que está ali investido, é dinheiro do Estado, do município, mas principalmente do pessoal de Quari, de quem mora em Quari, dos moradores de Quari, acabaram quebrando a Câmara Municipal, além de quebrar as residências da mãe, do prefeito, do ex-prefeito. Então, foi uma situação pessoal. Claro que foi. O Ministério Público continua a investigação junto com o inquérito policial que está tramitando na cidade. 27 pessoas já foram identificadas dessa confusão toda. vai responder processo criminal e aí a gente se questiona. Valeu a pena? Vale a pena? Não vale a pena. Quebra, quebra, baixaria, destruição, nunca vale a pena. A gente tem que aprender a resolver as coisas com manifesto sim, manifesto legítimo, digno, correto, dentro da normalidade, porque aí sim os órgãos param para ouvir e você não perde a razão. Porque violência com razão, não, não tem, não tem que existir isso. Então, a gente traz essa informação para você que está aí do outro lado. 11 horas e 18 minutos ainda no programa de hoje. Você vai conferir, olha só essa situação, olha só o que aconteceu e o que teve de escape. Mostra a imagem. Olha, a caçamba desceu ladeira abaixo e entrou de ré na residência de uma pessoa. E por pouco essa senhora não morreu. Aconteceu lá no Petrópolis, no Zona Sul. E no programa de hoje você vai saber o que foi que aconteceu com essa caçamba. Já, já, depois do intervalo.